Tô cagando de medo, cara. Não, faz senhora. Eu sou um pouco sedentária. Eu preciso de meia hora. Então bora descansar. Caralho, por que eu não comecei a malhar com 15 anos? Eu penso isso todo dia. Primeiro quadro é colesterol. Tô fugindo dele. Você é um dos maiores nomes do samba, do pagode. Do samba ou pagode? Como é que eu vou falar aqui? É samba, né, cara? O gênero é samba. Pagode, quer dizer... Se o Zeca não conseguir explicar isso, quem sou eu pra explicar? Ele já tava bêbado, né? Eu também tô agora. Ah, vamos beber, tirar a roupa e dormir? Vamos embora. Tem um negocinho pra beber? Ah! Ah, pra beber? É. Pra beber, beber não. Não tinha outra parada. Ah! Amigos, amigos! Pô, cara, a gente se conheceu no Masked Singer. Falei, vamos ser amigos e cada um pro seu rumo não rolou, né? Não rolou essa coisa. Cara, eu me identifiquei muito contigo naquele dia lá no The Masked Singer. Falei assim, pô, vai dar match no programa. Vai ser legal fazer. Maravilhoso. Tô feliz de estar aqui. Tá. Adoraria. Agora, você realmente é um dos grandes nomes do samba, dessa nova geração. como, por exemplo, Mumuzinho, Tiaguinho, Dilcinho. Como é que você conseguiu se consagrar sem ter um nome no diminutivo? Então, Ferrujinha fica uma merda, né? Ferrujinha. Na verdade... Meu nome é... Meu nome é Jason. Opa, como é que você tá, cara? Tô mal, cara. Faz 33 anos que eu tô bem mal com isso, assim. Jason, Jota... Jason por causa do filme, tá? Pra deixar bem explicado. Sério? Meu pai olhou e falou assim, vou botar o nome de serial killer no meu filho e beleza. E aí ficou Jason, só que o Ferrujinha era um apelido que não me deixava feliz, eu não gostava, na verdade. É. Só que aí eu fiz, eu botei na balança, né? Jason tem mais cara de apelido do que Ferrujinha. Ferrujinha virou meu nome e Jason virou meu apelido. Porra, não entendi nada. Deixa pra lá. Vamos continuar, vamos seguir nossa vida. Agora, você, como é que é, por exemplo, eu soube que você há pouco tempo se emocionou, ou há muito tempo, não sei quando vai ao ar, que motivou você, pensa porra pra caralho. Quando é que você, seu ídolo é o Pericles também? É, é o 01, é o cara que fez eu querer cantar de verdade, assim. Quando eu comecei a escutar o Exalta Samba, lá na época do Krigo e Pericles, eu falei, cara, quero cantar igual esse cara. O que o Krigo era de pé de Krigo? É o quê? Vamos ver, vou perguntar a ele. Mas, você, porque o Tiaguinho uma vez sentou aqui e falou que o grande ídolo dele era o Pericles, você também, será que não era o Pericles? Você tá aqui, gente? De repente, sim, cara. Ele é maravilhoso. Mas aí você assistiu ele e falou, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero ser igual esse cara. Eu falei, quero cantar igual esse cara. Porque o Pericles é, de fato, o título que ele tem de rei da voz é, acho que ainda é pouco, porque ele representa pra quem gosta de boa música, de verdade. E hoje tenho orgulho de dizer que, além de meu ídolo, continua sendo, é um grande amigo, um grande incentivador da minha carreira. É tipo, é um tiozão, né? Um paizão pra gente. O tiozão ia ficar meio bolado. Mas, cara, não. Ah, acho que não, né? Tá na idade de ser tio já, tá tudo certo. Eu já tô na idade de ser tio, né? Aí, tipo... Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Tenho 38? Então, eu posso te mandar tomar no quarto de dia aqui. Porque se você... Desculpa, tia Tata, foi mal. Eu achei que o... Achei que o que eu faço é diferente. Eu não fico bolada, não. Sabe por quê? Porque doeu meu ciático na hora que você falou. Então, realmente, eu não vou realmente me dói. Mas você começou a cantar com ele. Alguma vez você queria muito conhecer alguém, conheceu, você decepcionou? A pessoa foi um... O lado é filha da puta. Sim, cara. No meio da música, que você diz? Ah, vamos tomar o nosso café, vamos pedir um misto quente e você pedir o seu nome. Então, eu vou te pedir aqui. Um filha da putão mesmo, daquele bom? Tem, tem uns filha da putaço, assim. É, e aí você não... Esse nome não tem como, né? Se eu parar o programa e... Vamos dar intervalo, eu te falo. Ah, maravilhoso. Um beijo para o Alexandre Pires. É, ruim esse cara eu amo, pelo amor de Deus. Um beijo para... André Azeito Bolejo. Meu irmão, amo. Daí na torraca. Não conheço. Maísa. Não. Não. Tony Garrido. Não, amo. Tony Tornado. Amo. Um beijo para a Zeca Pagodinho. Agora tirou... Amo também.